Nós vamos iniciar esta nossa execução trabalhando com a frente da parte de cima da sua blusa voltada pra você e com a base dela para cima. Nós iniciamos com a agulha 1.25, porque nós vamos trabalhar inicialmente o caseado que vai nos permitir, após, a execução do ponto fantasia propriamente dito. Então, estando já com o fio aqui, eu vou utilizar uma das pontas para iniciar. Nós vamos passar a nossa agulha próximo ao meio, dando a altura do caseado desejado. Então, você observa que eu passo com a agulha pelo tecido, eu vou aqui puxar uma laçada para fora e trazer na altura desejada. Eu vou laçar e eu vou aqui fazer um ponto. Este ponto está solto, então, você tem que tomar cuidado para não perdê-lo e desfazer seu trabalho por enquanto. Após você ter uma quantidade de pontos razoável, você vem até aqui e faz o arremate neste pontinho aqui, para que você possa continuar a execução com mais tranquilidade. Nós faremos uma, duas e três correntes de intercalamento entre um ponto e outro. Vamos dar a distância que essas três correntes nos dão, vamos alinhar a altura da agulha, passar novamente a agulha para o outro lado do tecido... E puxar a laçada para fora, tomando muito cuidado para que você não deixe a peça ficar torta. Então, você vê que eu trago o ponto para fora e eu já trago aqui para cima. Se nós não alinharmos a altura, vai começar a ficar torto. Você vai laçar e vai arrematar os dois pontinhos. Novamente, a gente faz uma, duas e três correntes, dá o intervalo necessário, alinha a altura, passa a agulha para trás. Então, aqui, puxa o fio para frente, sempre tomando cuidado para que ele não fique torto. Então, peraí, que eu não consegui trazer agora sim, ó, trago aqui para cima. Laço, e aqui eu arremato os dois pontos. Deixa eu alargar e te mostrar o resultado que você aí deverá obter como eu aqui estou obtendo. Sempre dando a altura deste ponto e o espaçamento entre um e outro. Minha gente, nós temos que trabalhar desta forma o contorno da peça inteira para que nós possamos dar continuidade à nossa execução. Uma vez tendo chego ao final, nós vamos passar a agulha pelo primeiro ponto, puxar uma laçada, e nós vamos aqui, só vou puxar novamente porque eu acho que estava desfiando. E nós vamos aqui, olha, arrematar com o ponto baixíssimo. Eu vou alargar, e a partir de agora, nós trocamos a agulha. Nós passamos a utilizar a ânimo ponto setenta e cinco. Você vai fazer uma corrente, e você vai trabalhar agora uma carreira de pontos baixos. Então, ao redor de cada um destes arcos, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Então, aqui você vai observar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. No próximo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mais uma vez no próximo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E assim, nós vamos trabalhando o contorno desta carreira por completo. Encerre a sua carreira passando a agulha pelo primeiro ponto, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Faça uma, duas, três e quatro correntes, lace, pule um ponto de base, e no próximo, ponto alto. Corrente, lace, pule um ponto de base, e no próximo, ponto alto. Corrente, lace, pule um ponto de base, e no próximo, ponto alto. Vamos fazer desta forma o contorno desta carreira por completo. Nós vamos encerrar as carreiras aonde nós tenhamos pontos altos e correntes, fazendo a corrente do intercalamento, que nós temos entre os pontos altos. Laçamos, laçando e fazendo o último ponto alto da carreira, porém, não arrematando o seu último ponto. Mantendo corrente e a última laçada do ponto alto na agulha. Laçamos, passamos a agulha pela segunda corrente inicial, puxamos a laçada, e com nova laçada, nós arrematamos todos os pontos. Desta forma, nós temos o posicionamento perfeito para cada início do que é a nossa próxima carreira. Você fará uma corrente, e no intervalo, que é onde você fez o meio ponto alto, você vai passar sua agulha, e vai fazer um ponto baixo. Na sequência, você fará três correntes, e transformará as três correntes em um ponto picô, passando a agulha pela primeira corrente, arrematando com um ponto baixíssimo. Você pulará o ponto de base relativo ao ponto alto, e no intervalo, você fará um ponto baixo. Novamente, você fará um ponto picô, como feito anteriormente, pulará o ponto de base relativo ao ponto alto, e no intervalo, você fará ponto baixo. E assim, sucessivamente, no que é esta nossa segunda carreira do ponto fantasia, propriamente de... Encerre a sua carreira, passando a agulha pelo ponto baixo, e com um ponto baixíssimo, você arremata, dando fim a esta carreira. Você fará uma, duas, três e quatro correntes, laçará, e sobre o ponto baixo que vem a seguir, você fará ponto alto. Uma corrente, laçará, e sobre o ponto baixo, ponto alto. Novamente, corrente, laçará, e sobre o ponto baixo, ponto alto. Esta é a maneira de nós tecermos esta carreira por completo. Minha gente, nós vamos ter que intercalar carreiras aonde você fará ponto alto e corrente, com as carreiras aonde nós fazemos os picôs e os pontos baixos. Nós vamos intercalando desta forma, até que nós consigamos atingir o comprimento desejado para a nossa peça. Uma vez que eu aqui tenha atingido o tamanho desejado, eu volto para te mostrar o comprimento que eu terei alcançado, e qual será a resposta que nós obteremos com este ponto fantasia. Pessoal, agora que eu já teci aqui todas as minhas carreiras com o ponto fantasia para o corpo da peça, eu obtive aqui, aproximadamente, uns 20 a 20 e alguma coisa centímetros. Foram 23 centímetros que eu obtive. Eu teci 43 carreiras, contando a partir da carreira do caseado. Se você achar que é melhor um pouquinho mais comprida, basta continuar tecendo desta forma, até alcançar o comprimento desejado. Assim como você pode parar de tecer este ponto fantasia algumas carreiras antes, e aí você obterá uma peça mais curta. Pois bem, agora, nós voltaremos a trabalhar com a agulha 1.25 milímetros, e nós vamos utilizar o fio Cléa 1000. Aqui, eu estou utilizando a cor que combina com a minha parte de cima, onde eu tenho este verdinho bem claro, eu tenho o roxo também, tá? Você poderá tecer tanto na mesma cor, caso você esteja trabalhando com esta parte de cima de cor única, ou ainda ir adaptando conforme as cores que você tiver na sua parte de cima. A minha ideia para trabalharmos o que é a nossa última carreira da nossa execução, é um barradinho bem simples, porém, bem bonitinho. Então, vamos aqui trazer esta imagem mais próxima para vocês, pra que a gente consiga visualizar bem, tendo em vista que eu estou trabalhando com um fio fino, e será um barradinho que você precisa realmente observar o que será feito. Olha só, você vai escolher qualquer um dos intervalos, e você vai aqui trazer o fio para dentro da sua execução. Você fará, inicialmente, um ponto baixo. Na sequência, você fará uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete correntes. Você laçará, e a partir da sua terceira corrente, contando a corrente que está na agulha, você passará a agulha e puxará uma laçada. Trará este fio para cima, trazendo a altura desses dois pontos, dessas duas correntes laterais que você tem. Lace de novo e no próximo ponto. Passe a agulha, puxe a laçada e traga para a mesma altura. Lace de novo no próximo ponto. Puxe a sua laçada e traga para cima. Lace no próximo ponto. O mesmo processo. Mais uma vez, laçamos, e no próximo ponto, mais uma vez. Aqui eu não consegui trazer, agora acho que sim. Nós vamos ter, mais uma vez, o ponto até aqui em cima. Vamos laçar, é a nossa penúltima vez a passar pelo ponto e trazer para cima. Laço, e a última vez, você vai pegar o ponto bem aqui na união do ponto baixo. Então, você precisa localizar a aberturinha do ponto baixo, e você vai trazer aqui até a parte de cima. Vai laçar, é interessante que você segure estes pontos, para que eles não corram. E você vai trazer esta alça por dentro de todos os pontos. Olha lá. Lace mais uma vez, e aqui você vai travar o seu ponto. Assim, você tem esta bolotinha totalmente tecida. Você virá até a base, e mais uma vez no mesmo intervalo, você fará um ponto baixo. Então, aqui, o ponto baixo feito. Vá para o próximo buraquinho, para o próximo intervalo, faça um novo ponto baixo. Faça uma, duas e três correntes, passe a agulha pela primeira, puxe a laçada e já arremate. É o ponto baixíssimo que vai te dar, então, um ponto picô. No mesmo intervalo, faça o ponto baixo. Vá para o próximo intervalo, faça ponto baixo, e novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Lace na terceira, primeira, segunda, na terceira, passe a agulha, puxe a laçada para a altura. Lace, passe na próxima, puxe a sua laçada até a altura. Lace, vá para a próxima, o mesmo processo. E você vai repetir este processo em todos os pontos de base. Inclusive, se você quiser mais passadinhas, é só aumentar a quantidade de pontos de base que você terá mais passadas na base. Vamos aqui, agora, trazer por dentro de todos os pontos e vamos arrematar. Volto na base e faço ponto baixo. E mais uma vez, no próximo intervalo, eu começo a sequência de ponto baixo, de três correntes que viram um picô com um ponto baixíssimo. E mais uma vez, ponto baixo. Vamos aqui alargar e observem qual é o desenho que nós vamos, então, criando nesta etapa da nossa execução. Pessoal, nós vamos trabalhar desta forma o contorno por completo. Então, vejam só, uma vez que a gente tenha feito todo o contorno, este é o resultado que você aí deverá obter, assim como nós aqui. Então, você observa que nós temos o intercalamento, né, no contorno todinho. Bom, pessoal, mais uma vez, permitam-me lhes agradecer a audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta execução. Eu espero que vocês aproveitem bem a ideia. E eu continuo convidando vocês a se inscreverem em nosso canal para receberem seu e-mail, as notificações das novas aulas que nós postaremos toda semana para vocês. Então, até a próxima quarta, às 14 horas. Eu espero por vocês!